É dia do nosso quadro de Olho no Bolso. Olha só, a faixa etária dos 20 anos é uma fase em que muitas pessoas iniciam a vida profissional e, consequentemente, a vida financeira. Esse é o momento em que uma parte dos jovens começa a lidar com o próprio dinheiro e requer novas responsabilidades que devem ser levadas em conta, viu? A educação financeira, os erros financeiros que todo jovem deve evitar. Este é o tema do nosso quadro de hoje. Já estamos aqui em nosso estúdio com o economista Francisco Souza. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso quadro de terça-feira, esse papo financeiro, não é isso? Para trazer essas informações para quem está em casa se organizar direitinho. E hoje, nessa faixa etária mais inicial da vida, 20 anos, 20 e poucos anos. Bom dia, Tracy. Bom dia para você que nos assiste. E é um momento importante da vida. Demais. A vida profissional. Desejos, anseios, perspectivas. E para muitos que já começam a trabalhar, ter uma renda. E aí é importante ter essa fase inicial da vida, ter esse controle, ter esse planejamento, começar a se organizar, porque muitas vezes, em virtude de ser o momento inicial da vida profissional, e pensar, ah, mais na frente eu tenho tempo e eu vou curtir a vida. Tem que começar de cedo, na verdade. E é mais importante ter um equilíbrio. Vamos lá as nossas cartelinhas que já estão prontas para guiar aqui a nossa entrevista. Vamos lá. A nossa primeira. O jovem que não teve aí uma boa educação financeira, terá dificuldades em administrar a sua vida financeira? Até uma pergunta a princípio, óbvia. Sim. Mas a gente percebe que em relatos existem muitos jovens que estão dentro daqueles dados até que constam de inadimplência. A partir do momento em que começam a ganhar o seu dinheirinho ali, a ter uma renda, e aí se tem demandas. Ele deseja comprar um celular, comprar um transporte, comprar roupa e vários anseios que estão ali acumulados. E aí esse momento inicial é importante porque, se não, como eu disse antes, é uma fase, é uma página em branco da sua vida financeira. Você tem que começar a escrever ela de forma correta. Então, é uma questão a princípio, óbvia, mas muitos jovens terminam já iniciando de forma descontrolada. Isso define muito o futuro, né? O futuro, exatamente. Porque é um passo que você começa na vida jovem e pode se tornar uma bola de neve quando você estiver adulto. Já um comportamento, um hábito, né? Um hábito ruim quando se fala é no bolso mesmo, o dinheiro, no lidar com o dinheiro da rotina. Com certeza. E é um momento da vida em que, como eu disse, se pensa muito ali no imediatismo, ali no momento, né? É uma fase da vida, mas que precisa ser pensada também, como você falou, no contexto futuro. Maravilha. Vamos à nossa segunda perguntinha, que inclusive, antes de voltarmos do intervalo, estávamos conversando sobre isso. O ensinamento sobre como utilizar o dinheiro deve estar conciliado entre a escola e a família. Eu acho que deveria ser uma disciplina, que era o que eu comentava. Uma disciplina lá da escola mesmo, educação financeira. Com certeza. E é algo que os estudos, os levantamentos demonstram que na cultura do brasileiro não existe essa questão do planejamento financeiro e deveria ter essa rotina no dia a dia, na formação. Já existem movimentos nesse sentido, muitas escolas a nível de Brasil, né? E para que se tenha essa conciliação entre escola e família. Essa nossa próxima pergunta é bem interessante, porque realmente, quando você começa a pegar no dinheiro, se você já tiver essa consciência de economizar, você pode juntar um bom dinheirinho e já entrar na vida adulta, e quem sabe com uma conta poupança daquelas, né? A nossa terceira pergunta é a seguinte, como jovem, ainda não tem todas essas obrigações, contas, faturas para pagar, este é um bom momento para aprender a economizar ali já no início. Exatamente, porque é preciso pensar no futuro, como a gente falou, esse jovem está tendo uma renda, geralmente ele mora com os pais ou com os avós, então determinadas despesas para uma boa parte, né? É ali arcada pelo pai, pela mãe, pelos avós, né? Geralmente, dentro dessa formação, e aí ele tem o dinheiro para fazer suas compras, suas necessidades no dia a dia, mas pensar que é uma boa oportunidade para começar a economizar. Alguns jovens, claro, já tem família, já, ou muito dependendo da renda da família, tem esse recurso para ajudar no custeio do dia a dia, mas para aqueles em que a condição familiar tem um suporte e tem como economizar, é um bom momento de economizar, fazer investimentos com os pés no chão, né? Porque existem muitos investimentos hoje que na internet está cheio de informações e muitas vezes o jovem, na ânsia também de ganhar dinheiro, né? De ganhar muito dinheiro, termina fazendo apostas em pirâmide financeira, em bets, porque teria um retorno, né? Muito alto. E aí é importante pensar nesse planejamento de investir uma parte que você ganha, né? Para que possa ter, adquirir um imóvel no futuro e construindo um patrimônio, né? Que aí se vai empreender, se vai se tornar, qual é a atividade que pretende desenvolver na sua vida profissional, mas ali fazendo essa base, esse alicerce para a sua vida financeira. E aí naturalmente isso traz mais tranquilidade no futuro, né? Para conciliar a vida profissional, a vida social e ter condições de ter uma vida até melhor. Porque se estourar todo esse dinheiro agora que está ganhando, né? Na vida social e aí vai ficar depois o quê, né? Claro, é importante ter sua vida social, aproveitar o momento da vida, mas pensar também a média e longo prazo. Bacana, bacana demais. Vamos à nossa quarta perguntinha, quarta cartela na tela do nosso Piauí Noir. A vida social e o acesso fácil a meios de entretenimento e de pagamento podem dificultar esse controle de gasto, com certeza. Então, a vida social hoje é muito agitada. Nós estamos chegando próximo ao final de ano. Sim, muitas festas, confraternizações. Muitas confraternizações e a questão do acesso. Os jovens de hoje têm acesso à tecnologia, como todos os adultos têm também, mas você tem facilidade de pagamento para comprar, sites, promoções, tendências. A Black Friday que está chegando. Então, a tentação para consumir, para gastar e a facilidade. E aí entra o cartão de crédito, que tanto para os adultos, principalmente para os jovens, que muitos nem conhecem determinados meios de pagamento, porque hoje é tudo do celular. E aí essa facilidade dessas operações, se não tiver um controle financeiro, vai ter a surpresa lá da fatura do cartão de crédito, ou não sabe para onde o dinheiro foi. Porque aí vai um lanche, é a pizza, no dia a dia com os amigos, ou para a festa. E aí o dinheiro evaporou no final do mês. Então, os meios que existem hoje dão essa facilidade para gastar. Olha só. Vamos aí a nossa próxima cartelinha na tela do Piauí Noir. Muitos influenciadores estão aí nas redes sociais fazendo recomendações, criando conteúdo sobre finanças. É uma boa opção para aprender sobre esse assunto? Então, como a gente até comentou, a questão do uso das apostas, tentar ganhar. E existe muita gente nas redes sociais, e todo dia a imprensa noticia golpes, que aparecem pessoas com uma conversa muito bonita, dando orientações quanto a, em vista dessa forma, faça assim. Então, é importante esse jovem ter essa análise, até que ponto, comparar informações, porque existe muita gente querendo se dar bem. E aí, o jovem está ali buscando conhecimento, buscando informação, mas saber se essa informação é verdadeira, buscar fontes confiáveis para adquirir esse conhecimento. Tem dezenas, milhares de vídeos de pessoas passando orientações, mas nem sempre... Tem que filtrar direitinho. É, as orientações são as corretas ou são as ideais. Então, é importante ter essa atenção também, quanto ao que realmente está vendo e ouvindo. Pode assistir aqui o nosso Péu e no Ar, não é isso? Exatamente. Ô, doutor, muito obrigada mais uma vez por esse papo financeiro aqui dentro da nossa programação. Já fica o convite para a próxima terça-feira, mais uma temática interessante. E sempre com essa abordagem, né? Do dia a dia, para as pessoas aprenderem realmente a lidar com o dinheiro, ter esse cuidado com o endividamento que é tão gritante aqui no nosso estado, no nosso país. Exatamente. Os detalhes da vida financeira, mas que fazem a diferença no final do mês. Muito obrigada. Você é sempre bem-vindo a retornar. Agradeço. Até a próxima semana. Lembrando a você que a nossa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas, YouTube e Instagram da nossa TV Antena 10. Esse foi o nosso De Olho no Bolso de hoje. Tchau.